Vem cá, você vai fazer a prova da ESA. Quer revisar o gráfico das principais funções que caem na ESA? Então fica nesse vídeo até o final que você vai revisar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar os gráficos das principais funções da ESA. Parece bobeira, mas na prova de 21 e 22 caíram duas questões de gráfico. E você vai ver aqui. Vem comigo. Antes da gente começar, baixe o material da aula para você acompanhar. E também, família, inscreva-se no canal e ative as notificações caso você não esteja ainda. E agora, vamos lá. Como montar o gráfico de uma função? Como é que você faz para montar o gráfico de uma função quando ela é do primeiro grau? Galera, para você montar o gráfico da função do primeiro grau, você tem que lembrar disso. Você só precisa encontrar a raiz e o B. Que droga é essa a raiz e o B? Olha só, eu vou deixar só a tela aqui. O que é isso, Renato? A raiz e o B. Família, presta atenção. Você tem aqui a função. Vamos montar na prática. Vamos montar o da letra A e o da letra B. Deixa eu fazer aqui minha divisória para a gente montar. Vamos lá? O da letra A. F de x igual a x mais 2. Vamos montar o gráfico. Galera, toda função do primeiro grau é dessa forma. F de x igual a x mais B. Maravilha? A x mais B. O A é quem está com a letra e o B é quem está sozinho. Ou seja, você precisa encontrar quem? Que eu falei para você para montar o gráfico. A raiz e o B. A raiz, vamos encontrar a primeira raiz. A raiz, pessoal. Como é que você faz para encontrar a raiz? A raiz, você pega essa fórmula aqui e iguala a zero. E lembra isso, anota. Função rima com substituição. Então, x mais 2 igual a zero. 2 está somando, vai para lá, diminuindo. Qual o valor do x, galera? Menos 2. Maravilha. Esse é o valor do x, menos 2. Maravilha? Achei a raiz. Agora que eu achei a raiz, eu vou achar quem? O B da função. O B é o cara que está sem número. Quem é o B, galera? O B é 2. Então, o B é 2. Maravilha. Achei isso. O que eu vou fazer agora, galera? Vou montar aqui o plano cartesiano. Vou montar aqui bonitinho o plano cartesiano. Vamos montar. Aqui, ó, é x. E aqui, ó, é y, né? Obscissa e ordenada. E vou marcar os pontos aqui. x menos 2. Onde tem x aqui, ó. No x eu boto menos 2. Só marcar. O B é 2. Então, o B eu boto aqui, ó. O x eu sempre boto no x. E o B eu boto onde? No y. E após isso, o que eu faço? É só eu ligar esses pontos. Maravilha. Está aí o gráfico dessa função. Acabou. Simples assim. Montou o gráfico. Show? É óbvio que se você souber, né? Você já monta direto. Mas só para você ter uma ideia, você precisa saber que a função a maior que zero e a menor que zero. Tem duas situações, né? A maior que zero, ela é crescente. Então, vem daqui para cá. A menor que zero, ela é decrescente. Se tu souber, isso também te ajuda muito, né? Show de bola? Crescente e decrescente. Mas com isso, tu monta o gráfico. Vamos montar o gráfico aqui, galera, na letra B. Show? Então, vamos lá. Vem comigo aqui, letra B. Vamos lá. Letra B. Letra B diz o quê? y igual a menos 2x mais 4. Maravilha? Mas vamos lá. Primeiro passo é a gente achar quem? Achar a raiz. Primeiro passo é a gente achar a raiz. Então, vamos achar a raiz aqui, família. Como é que eu acho a raiz? Eu pego essa formulazinha aqui. igual a zero. Sempre assim, Renato? Sempre ou só toda vez. Só toda vez, né? Vamos lá. Menos 2x mais 4 igual a zero. Vai para lá. Menos 2x igual a menos 4. Multiplica geral por menos 1. Vai ficar 2x igual a 4. Logo, x é 4 dividido por 2. Qual o valor do x, galera? 2. Maravilha. O valor do x é 2. Show do milhão. O valor do x é 2. Show. Agora eu vou achar quem? O B. O segundo passo é achar quem? O segundo passo é achar o B da parada. Vamos achar o B. Vamos lá? O B é quem está ali, ó, sozinho. Quem é o B? 4, né? O B é 4. Agora o que eu vou fazer? Vou montar a minha reta, ó. Aqui é x e aqui é... Y, né? E aí eu marco, ó. O x é 2. Então, onde tem x aqui, eu boto o 2. Eu marco 2. E o B é 4. Então, o B fica no Y. Tá legal? Sempre o x fica no x e o B fica no Y. E agora eu vou ligar os pontos. Opa, calma aí que ficou torto. Vou ligar os pontos. Mas, oi, liguei os pontos. Tá? Só dar uma aumentadinha aqui, ó. 4, 2. Beleza? 4, 2. Show de bola? Liguei. E repara, essa é decrescente. Show de bola? Cara, só com isso, tu monta os gráficos de qualquer função no primeiro lugar. Tá bom? E tu não precisa ficar substituindo, que nem a gente aprende na escola. Mas, esse tipo de questão, a gente aprendeu a montar. Como pode vir na sua prova? Acredito que na sua prova pode vir dessa maneira. Por isso que eu falei do crescente e decrescente. Porque é a maneira que eles cobram. Tá? Então, vamos lá. Sempre que você for começar a resolver uma questão com o método MPP, você vai usar o método 50. São três técnicas. Nós chamamos de tríade do método MPP. O que é o método 50? É onde você aprende a interpretar. Sendo A menor que zero e B maior que zero, a única representação gráfica correta para a função Y igual a X mais B é. O método 50 está falando de representação, né? Está falando de gráfico, né? Gráfico, porque a representação gráfica é um gráfico. Só que é o gráfico da função do primeiro grau. É o gráfico da função do primeiro grau que ele está falando. Show de bola? E aí vem, ó, a primeira técnica é o método 50. Interpretei. Lembra, é sublinhar para interpretar. A segunda técnica, a técnica R, ela me diz o que eu tenho que fazer. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Esse é o lema dos nossos alunos no grupo do 5%. Que é o quê? Você aprende a estudar da maneira correta e aprende também o macete do método para usar. Então, o que é que tu tem que usar aqui, galera? Cara, representar, botar no gráfico, colocar, coloca no gráfico. Coloca no gráfico. Então, vamos lá, vamos colocar no gráfico, cara. Se tu colocar no gráfico, vai ficar lindo. Você coloca no gráfico, tá? Você mesmo coloca no gráfico. Vamos lá. Ó. Colocando no gráfico. Isso embora. Aqui é x, aqui é y. Cara, se o a é menor que zero, quer dizer que ela é decrescente, tá? Então, o a é menor que zero, quer dizer que ela é decrescente. Então, já vou botar aqui, ó. A menor que zero, decrescente. E o b é menor que zero, quer dizer que o y bate aqui no positivo. Ou seja, o b, ele vai estar aqui. Para ela ser decrescente, tem que vir desse jeito. Correto? Lembra, decrescente, você conta sempre da esquerda para a direita, daqui para lá, ó. Sempre daqui para lá. Show? Sempre daqui para lá. Você conta sempre daqui para lá. Deixa eu até botar de outra cor isso aqui. Você sempre vai contar daqui para lá. Ó, tá descendo. Se você botar para cá, não vai rolar, né? Se você fizer assim, por exemplo, ó. Se você fizer assim, ela não vai ser decrescente, ela vai ser crescente. Então, o gráfico tem que ser algo desse tipo. Qual opção tem algo desse tipo? Só a letra A marca o V da vitória. Nenhuma outra tem algo desse tipo. A letra B. A letra B não é decrescente, ela é crescente. A letra C, o B é negativo. A letra D, o B é negativo. E a letra E, o B é zero. Então, o gabarito é a letra A. A gente pode te cobrar assim, tranquilamente. Beleza? Show de bola! Então, anota isso aí. Essa revisada aqui é sensacional. Vamos ver agora quando é uma função do segundo grau. Como é que eu faço para montar a função do segundo grau, galera? Você só precisa encontrar a jaíses e o C da função. Isso aí. Bora lá. Exemplinho. Vamos montar o gráfico. Vem comigo. Vamos lá. Aqui, sargento. Olha só. Entendendo a pedido dos alunos da turma, estamos fazendo essa aula aqui. Simbora. Foram vocês que pediram para revisar. Mas tem tudo isso no curso, tá? F de x igual... Tanto que essa aula vai entrar no curso. 3x mais 2. Show de bola? Primeiro passo. O que eu falei para vocês? Encontra as jaíses. Vamos lá. Primeiro passo vai ser encontrar as jaíses. Simbora. Encontrar as jaíses. Separa quem é o A, o B e o C. Eu gosto de separar com um azul. O A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale 2. Maravilha. O A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale 2. Show? Vamos achar as jaíses. Olha só. Nós vamos achar aqui por soma o produto que a gente trabalhou muito bem no curso e trabalha muito bem no nosso curso. Você não faz parte ainda do grupo dos 5%, nosso curso de matemática para a ESA completo. Curso mais completo do Brasil. Fica ligado que daqui a pouco você vai ter... Eu vou te falar uma oportunidade que você vai ter. Mas vamos lá. Galera, o B é só trocar... Ó, você vai fazer pela soma e produto. A soma, você troca o sinal do B. O A é 1, né? Mas, Renato, soma e produto só dá para fazer quando o A é 1. Porque você não estudou com o método MPP. Nós te mostramos que pode fazer com qualquer valor do A, tá? Desde que as jaíses sejam racionais. Se for racional, é só com báscara, tá bom? Mas é outra conversa. E o produto é o próprio C. Então, o C aqui fica 2, né? Lembrando, o A é quem está com a letra ao quadrado, 1x ao quadrado. O B é quem está com a letra, menos 3. E o C é quem está sozinho, tudo bem? Agora, eu tenho que ver. Dois números que somados vão dar 3 e multiplicar os 2. Que números são esses? 1 e 2. O A é 1. Essas já são as jaíses. Maravilha. Maravilha. Show? Agora, eu preciso achar quem? Achei as jaíses, eu preciso achar o C. O C é o cara que está sozinho. Quem é o C? O C vale 2. Maravilha. O C vale 2. Show do milhão. Agora, eu jogo na reta. Jogo na reta. Vamos jogar na reta. Vamos jogar na reta. Aqui é X. No plano, né? Na real, aqui não é reta. X e Y. As jaíses são 1 e 2. Vou marcar aqui o 1. Vou marcar aqui o 2. As jaíses sempre pegam no X. E o C pega no Y. Tá bom? O C é 2. Só você unir. Lembrando que é um gráfico, é uma parábola, né? Esse é o gráfico. Mais ou menos assim o gráfico. Show? Ficou meio estranho, né? Vou fazer melhor. O gráfico é mais ou menos assim a parábola. Show de bola? Pronto. Zero traumatismo. Montei. Show? Mas, ó. Vale a pena você saber isso daqui, ó. Se está feliz ou está triste, ó. As carinhas, né? Está feliz ou está triste, tá? Se o A for positivo, feliz está, ó. Concavidade, para cima. Se o A, mas se está triste, é negativo o A. Show de bola? Para baixo é negativo. Maravilha? Que aí tu ganha tempo também. E tem questão que eu vou te mostrar que eles podem te cobrar isso em cima do gráfico, tá bom? Montamos. Agora vamos montar aqui a da letra B. Vem comigo, família, ó. Se liga. Vem cá. Não dá mole. Vamos montar aqui a letra B. Tu vai tentar não entender, mas não vai conseguir. Tu vai entender. Vamos lá. Para B. Simbora. Y igual a menos X ao quadrado, mais 5X, menos 6. Vamos lá. Primeiro passo é encontrar as raízes. Eu vou separar aqui o A, o B e o C. Vou botar aqui raízes, né? Primeiro passo sempre é encontrar as raízes. Aí vou separar aqui o A, o B e o C. O A é quem está com a letra ao quadrado, menos 1. O B é quem está sozinho, abandonado, 5. E o C é menos 6. Agora, preste atenção. Repara, o A é negativo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, escuta o que eu vou falar. Sempre que você tiver uma função no segundo grau e você quiser encontrar as raízes, você pode, quando tu vai encontrar as raízes, você pode multiplicar por menos 1, simplificar. Então, antes de tudo, o que a gente vai fazer? Olha para cá, malandramente. Quando eu vou encontrar as raízes, na real, estou fazendo isso. Menos X ao quadrado, mais 5X, menos 6, igual a zero. Beleza? Isso já não é mais uma função. Isso passa a ser uma equação. Bom, aí eu posso vir aqui e multiplicar todo mundo por menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que o A seja 1. Porque o A é 1, facilita a minha vida. Aí, cheguei. Vai ficar X ao quadrado, menos 5X, mais 6, igual a zero. Cheguei onde eu queria. Olha que lindo. Vou fazer a divisória aqui. Cheguei no que eu queria. E vou meter a soma do produto aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Vem comigo, olha. O A vale o quê, galera? 1. O B vale menos 5. E o C vale 6. Show de bola? Fazer a soma e o produto, tá? A soma é só trocar o sinal do B, fica 5. E o produto é o próprio C, que é 6. Me dá dois números que somados dão 5 e multiplicados 6. Que números são esses? 2 e 3. Achei, já é isso. Vamos ver? Agora, eu preciso achar o C. O C, galera, vai ser quem? O C é 6. Já sei. O C não é 6, não. Cuidado. O C você tem que pegar da original. O C é menos 6. Show de bola? A gente usou isso aqui para poder. A gente usou isso aqui para poder fazer o quê? Melhorar a nossa vida. Já é isso, não é mesmo. Mas o C é menos 6. Beleza? Aí, vamos lá. Vamos montar aqui as raízes. Aí, a gente vai montar para montar as raízes, tá bom? Vamos montar as raízes. Ó. A, X, Y. Show? Aí, vamos montar aqui. 2 e 3, né? Então, vou botar aqui o 2, 2. Opa, calma aí. 2, vou botar aqui o 3. O C sempre fica no Y, tá bom? Menos 6. E aí, eu vou montar a parábola. Vou só levar os pontos. Eu monto. Opa, ficou estranho. Só levar os pontos, eu monto a parábola. Deixa eu fazer aqui a parábola. Calma aí. Ficou legal, não? Eu jogo o 3 para lá, tá? Só para você entender isso. Pronto, acabou. Jogo o 3 para lá. 2 e 3. Beleza? Jogo para lá a parábola. Acabou. E ó, ficou certinho, viu? Como ficou certinho, ó. O Y é negativo. Então, ó. Com casualidade para baixo, né? Lembra? A menor que zero, que a gente falou. Uh! E bateu aqui no 6. Menos 6. Show de bola, né? Aprendemos, aprendemos. Agora, a gente tem que ver esse tipo de questão, que é um tipo de questão que vira e mexe cai. Vem comigo, ó. Método 250. Como é que a gente vai fazer essa bagaça aqui? Vamos sublinhar para interpretar. A partir de agora, você tem um método. Vai ter uma técnica para resolver. Considere a função quadrática, tá aqui ela, de coeficientes ABC. Pode-se afirmar que, e aí? O Y é maior, menor. O que é que a gente vai fazer aqui, ó. Gráfico. Né? Função do segundo grau. Né? O 250 me mostra isso. Técnica R. O que é que a gente vai fazer, né? Vai, sinais do coeficiente. Vai atrás dos sinais dos coeficientes. É isso que ele quer. Sinais coeficientes. Deixa eu sair daqui. Vamos lá comigo, então, ó. Primeira coisa. Você vai, ó. Aqui, sempre, sempre, na função do segundo grau, ó. Onde bate aqui é o C. Lembra? Que é o C. Se bateu para cima, quer dizer que o C, ele é maior que zero. Então, onde tem aqui nas respostas? C menor que zero, a gente elimina, ó. C menor que zero. C menor que zero. E C menor que zero. Já fico com a C e a E. Beleza? Agora, o A. O A está com cavidade para baixa. Com cavidade para baixa, o A é menor que zero, né? Está triste? Então, já elimino a letra E e marco a letra C. Marco a vida da vitória. Júlio de bola, zero trauma. Ah, Renato, como é que eu faço o B? O B, galera, é só você olhar aqui, ó. O X do vértice. X do vértice. O X do vértice, ele é positivo. Quando você tem, anota aí, quando você tem A negativo e X do vértice positivo, né? Significa que o B também é positivo. Beleza? Sempre que você tiver o A negativo, sempre que você tiver o A negativo, o valor do B, o B, né? O sinal positivo e negativo vai ser igual ao do X do vértice. Tá bom? Vai ser o mesmo do X do vértice. Tá? Só fazer isso. Sempre que o A for negativo, o sinal do B é o mesmo do X do vértice. E quando for positivo, o sinal do B é o contrário. Tá? Só anotar isso. Por isso que o B é maior que zero. Show. Zero trauma. Matou esse tipo de questão que vira e mexe aparece. Tá? Anota aí. Repete. Dá pausa, cara. Volta. Tu tem esse poder. Você é o senhor do pausa, a senhora do pausa. Show? Maravilha! Agora, a exponencial. Meu Deus, a exponencial, Renato. Essas são as principais funções para essa, cara. Você precisa, primeiro, verificar se a base é maior do que 1 ou está entre 0 e 1. Segundo, saber o formato que o gráfico fica. Eu já vou te mostrar. Terceiro, colocar X igual a 0 para encontrar onde vai cortar no Y. Beleza? Zero trauma. Primeira coisa que você tem que saber é que quando a base, a função exponencial, ela é desse jeito aqui. F de X igual a A elevado a X. E aí, ela pode ser crescente, né? A maior que 1. Aqui, ela é crescente. Tá? Aí, tem as definições e tudo mais, mas não vou me atentar a isso não. Ou A está entre 0 e 1. Aqui, ela é decrescente. Tá? Ela ou é crescente ou é decrescente. Tá? Quando A é maior que 1, a função fica desse jeito. O gráfico passa bem perto. Aqui bate no 1, né? Uma função normal. E quando A está entre 0 e 1, ela fica assim. Bate aqui no 1. Repara, aqui cresce. Aqui cresce. Aqui decresce. Falei, bola? Tem que saber. Então, você primeiro vai verificar se a base é maior que 1 ou está entre 0 e 1. Saber o formato que o gráfico fica, que é isso aqui. E colocar X igual a 0 para encontrar onde vai cortar no Y. Show? Vamos lá, então. Vamos montar esses gráficos aqui. Se liga, se liga. É de vermelho, não é nessa cor. Simbora. Vamos lá. O que diz para a gente a letra A? Letra A fala muita coisa para a gente. Letra A é F de X igual a 2 elevado a X. Você vai ver que isso caiu na E, assim. Brinca. Primeiro passo. Ver se o A é maior que 1 ou outra entre 0 e 1. Então, o A aqui, o A é a base, tá? É 2. Quer dizer que é maior que 1. Logo é... Deixa eu apagar aqui. Logo é crescente a parada, tá bom? Logo a parada é crescente. Show de bola? E aí, ó. Saber como fica o gráfico e colocar X igual a 0 para saber onde vai cortar no Y, tá? Eu já sei como fica o gráfico da crescente, ó. Crescente o gráfico fica mais ou menos assim, né? O gráfico fica assim. Agora, eu pego, ó. Onde tem X eu boto 0 na função. 2 elevado a 0. Que dá 1. Show? Agora é só montar o gráfico. Olha que lindo, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Vamos lá. Aqui é X. Aqui é Y. Show do milhão? Vem comigo, então. Aí, ó. Vai cortar no 1, aqui no Y. E o gráfico é dessa forma. Ficou horrível, né, esse gráfico? Pronto, é dessa forma. Montei o gráfico. Zero trauma. Vamos montar o gráfico da próxima função. Vem comigo. Vem cá. Vem cá. B. Y. Y igual a 1 terço elevado a X. Simbora. Primeiro passo, achar o A. O A é 1 terço. Show? 1 terço. Se o A é 1 terço, ele está entre 0 e 1. Logo, essa daqui é decrescente. Tá? Logo, essa daqui é decrescente. Maravilha? Vamos lá. Como é decrescente, pessoal, vai estar como é que é o gráfico. O gráfico já é desse jeito aqui, né? Mais ou menos desse jeito. Tem que saber como é que é o gráfico, né? Aí, agora, o que eu tenho que fazer, galera? O primeiro passo, o segundo passo. O segundo passo vai ser o quê? Vou pegar aqui, ó, e onde tem X, botar 0. Y vai ser 1 terço elevado a 0, que dá 1, né? Quando for normal assim, sempre vai dar 1, beleza? Aí, agora, é só partir para o braço. Vamos partir para o braço. Vamos lá. Aqui, ó, família, é X. E aqui, ó, é Y. Show? Aí, ó, vai cortar no 1. Bota aqui 1. E faço aqui o gráfico decrescente. Pum, acabou. Montei. Zero trauma. Essa é a função. Show! Maravilha, então. Vem comigo. Olha aí, ó. Questão da EASA. Coisa linda. Método 250. Se liga. Como é que você vai fazer isso? Acabamos de fazer, né? A sinal é alternativa, cujo gráfico representa a função f de X igual a 2 elevado a X. Galera, médodo e 50. Vamos lá, ó. Gráfico da função. Gráfico da exponencial. Técnica R. Me diz o quê? O que é a técnica R? Acabou, tu vai revisar e tu vai ver que quando eu pedir para montar o gráfico, o que é que tu tem que fazer? Ver se acrescente ou decrescer o A maior que 1. Depois, lembrar do gráfico, do formato do gráfico. Terceiro, substituir onde tem X zero. Show! Monta o gráfico. Tá legal? Vamos até montar de novo. A gente acabou de montar, né? Então, vamos lá. Primeiro passo. É aqui, ó. Vou fazer aqui. Você já até deve ter dado, né? F de 2 já sabe. 2 elevado a X. Quem é o A, galera? O A é 2. Então, maior que 1 quer dizer que é crescente, tá? Crescente. Show! Crescente. Maravilha! Agora, família, o que a gente vai fazer? Se é crescente, o gráfico é dessa forma, né? O gráfico é dessa forma. Cara, a única que tem um gráfico dessa forma é a letra A. Acabou. Não precisa nem continuar. Isso daqui é uma reta, né? Primeiro grau, segundo grau, modular. Isso daqui é uma das trigonométricas. Então, letra A. Marca o V da vitória. Aí, tu poderia botar o X zero, vai dar 1. Gabarito é A. Acabou. Simples assim. Você tendo o método, você consegue. Não fica desesperado, desesperado aí. Show! Vamos lá agora falar da logarítmica. Olha, está aqui o passo a passo. Verificar se a base é maior que 1 ou está entre 0 e 1. Saber o formato que o gráfico fica. Colocar Y igual a 0 para encontrar onde vai cortar no X. Aqui, corta no X. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. A função é desse jeito. F de X igual ao log de X na base A. E aí, o A é a base. Está maior que 1, entende diferente de 0. Não vou entrar nesse detalhe. Se você já deve saber, se está estudando, já deve saber. Aqui é X, aqui é Y. Tá? O primeiro gráfico fica dessa formeta aqui. Beleza? Quando é crescente. Aqui é onde bate no 1. Tá? E o segundo gráfico, quando está entre 0 e 1. Tá bom? Fica dessa formeta aqui. Vamos dizer assim, né? Quando bate entre 0 e 1. Aqui é o 1. Vai cortar no 1 e vai vir para cá. Tudo bem? Calma aí. Lembra da torre Eiffel, tá? 1 e 1, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ficou horrível esse 1 aqui. Opa. Não. Estou embaixo. Vou botar esse 1 para cá. Tá legal? Aqui ela é crescente. Vamos aí. Aqui ela é crescente. E aqui ela é decrescente. Tá legal? Crescente e decrescente. Maravilha? Então, simbora lá. Ó. Vamos montar o gráfico dessas funções. Vem comigo. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Fazer essa divisória marota aqui para a gente seguir. Simbora. Letra A. Como é que fica? Deixa eu apagar. Como é que fica a letra A? É f de x igual log de x. A base é 10, né? Quem é a base aí? Primeiro eu acho a base. Quem é a base? Ela é 10. Primeiro eu acho a base, ela é 10. Não aparece a base é 10, né? Lembra, guerreira? Lembra? A base é 10. Daí ela é maior que 1. Logo eu sei que é crescente. Né? Crescente. Quando é crescente, como é que fica? Lembra? Fica assim. Né? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar log de x igual a 0. x é igual a 10 elevado a 0, né? Porque eleva, igual a 10 elevado a 0 dá 1. Estou te falando isso porque se tiver alguma coisa diferente, você consegue. É óbvio que nessas já vai dar o 1 ali direto, né? Então, vamos lá. Pai. Show do milhão. Agora, vamos lá. Agora é montar o gráfico. Vamos montar o gráfico? Vem montar o gráfico comigo. Opa, ficou ruim aqui, né? Aqui é o x. Aqui é o y, né? E aqui, ó. Vai bater no 1. Eu monto o gráfico do formato que ele é. Formato que ele é. Volta. Eu monto o gráfico aí no formato que ele é. Show de bola? Montei o primeiro. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o segundo. Dá para a gente fazer tudo aqui nesse. Tá? No segundo, como é que vai ficar? y igual a log de x, meio. Cara, aí f de x, y é a mesma coisa. Primeira coisa, achar a. O a é meio. Beleza. Se é meio, está entre 0 e 1. Isso significa que isso daqui é decrescente. Aí tu bota e pega isso igual a 0. Log de x na base meio igual a 0. Eleva igual a x é meio. Elevado a 0. x vale quanto? 1, né? Então, x vale 1. Show de bola. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai montar o gráfico. Vamos montar o gráfico aqui. Aqui é x. Aqui é y. Maravilha? Vai bater no 1, né? Vai bater no 1 aqui. E vai ser decrescente. Decrescente. Show? Porque eu tenho que saber o formato da parada, né? Matou. Montei aí o gráfico dessas. Beleza? Esses são os gráficos das básicas, né? Que é o que tu precisa. Agora, vamos lá. Chegando a prova, que eu acho que pode fazer. É uma lance desse. Olha que legal isso daqui, ó. Método 250. Vamos lá. O gráfico que melhor representa a função mostrada na figura de antes. Opa. Gráfico. Do log, né? Do log. Aí, ó. Técnica R me diz o que? A técnica R. Técnica R me diz que eu vou ter que montar o gráfico, né? Montar. Mas antes, ó. Olha pra cá. Vai ter que aplicar a propriedade. Você tem aqui, ó. F de x. Igual a 2 elevado a log. De x na base 2. Cara. O que que acontece quando você tem expoente? Quando você tem uma potência. E no expoente você tem logaritmo. E é a mesma base. O resultado, você cancela. O resultado disso é o logaritmando. É x. Ou seja, eu tenho que achar a função f de x. Igual a x. É esse gráfico que eu tenho que achar. F de x igual a x. Com uma diferença. Que o x deve ser diferente de zero, né? O x não pode ser zero. Correto? O x tem que ser positivo e diferente de zero, né? Tem isso. Com a condição. O x é positivo e diferente de zero. Né? O x é positivo. Só botar maior que zero. O x é positivo. Tá? Definição. A maior que zero. O logaritmando maior que zero. E daí, eu tenho que montar o quê? Uma função do primeiro grau. Que só a parte... Só tem a parte positiva. Ó. A letra A já tá fora. Porque não é primeiro grau. A letra B pode ser. Letra D tá fora. Letra E tá fora. Fica entre a B e a C. Não pode ser a C porque o x é maior que zero só. Então, só pode ser qual? A letra B. Porque isso daqui virou uma função do primeiro grau, né? Funzinha linear. Só que não pode ser zero. Porque tem que ser maior que zero. Beleza? Legal, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Show. A letra C tá fora por conta disso. Você vai eliminando e mata. E agora, pra gente finalizar, né? Função modular. E ó. O que a gente tem que fazer? Você só precisa montar o gráfico da função sem o módulo. E a parte negativa rebater para cima. Né? Porque não vai existir. Quando tu monta o módulo, não vai existir. Não vai existir. Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos montar aqui a letra A. Vem cá. Vou montar o gráfico da letra A. Se liga. F de x igual módulo de x mais 1. Cara, você vai montar o gráfico da função que tá aqui dentro. A função que tá aqui dentro é x mais 1. É uma do primeiro grau. Como é que a gente monta o gráfico da do primeiro grau? Vamos lá. Gráfico do primeiro grau. Aprendemos aqui hoje que, pra montar o gráfico da do primeiro grau, eu tenho que ter a raiz e o B. Né? Então, primeira coisa que eu vou achar, a raiz. Vamos lá? Achar a raiz. Show? Vou achar aqui a raiz. Como é que eu acho essa raiz? Eu pego x mais 1 igual a 0. Logo, x vale menos 1. Maravilha? x vale menos 1. Deixa eu separar aqui. O x vai valer menos 1. Show. Depois eu tenho que saber quem é o B, né? O B, galera. Como é que é o B? Vem comigo. O B, pessoal. Como é que vai ficar o B? O B é 1. Show. Agora eu vou montar o gráfico. Vou montar meu gráfico. Agora eu pego e monto meu gráfico. Vamos lá montar o gráfico. Aqui é x, né? E aqui é y. Sem problema. Aí, ó. O x é menos 1. Vai ficar aqui menos 1. E o B é 1. O B é onde bate no y. O B é 1. A função, na real, ela é essa aqui. Eu vou ligar esses dois pontos, correto? Vou pegar e vou ligar esses dois pontos. Eu vou pegar e vou ligar esses dois pontos. Opa. Vou ligar esses dois pontos aqui. Está saindo errado. Pronto. Vou ligar esses dois pontos. Dá uma aumentadinha aqui. Tá. Essa é a função, só que não é a função que eu quero. Essa é a função f de x igual a x mais 1. Galera, o que vai acontecer quando eu jogar o módulo? Quando eu jogar o módulo, essa parte negativa aqui, ela não vai existir. Ela vai rebater para cá. Ela vai virar, todo mundo que é negativo vai virar positivo. Porque é isso que o módulo faz. Aí, como ficaria, como fica quando você joga o módulo? Vou desenhar aqui novamente. Só que menor, óbvio, por conta do espaço. x, y. Tá. Essa parte aqui é o menos 1. Vai continuar existindo. Aqui é o 1. Vai continuar existindo. Essa parte vai continuar existindo na sua vida. Deixa eu sair daqui. Essa parte vai continuar existindo na sua vida. Só que essa parte de baixo aqui, ela vai rebater e vir para cima, quando tu jogar o módulo. E aí vai ficar uma coisa linda assim. Tá. Ficar uma coisa linda assim. Mais ou menos assim. Uma coisa linda mais ou menos assim. Tá. Opa. Sai. Ficar uma coisa... Ah, tem que ficar na mesma inclinação, né? Que eu botei. Vai ser algo mais ou menos assim. Tá. Só para ficar bonitinho. Só para você entender. Show? Vai ser algo mais ou menos assim. Tá. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vai ficar mais bonitinho. Mais parecioso. Vai ser algo mais ou menos assim. Essa daqui é a função f de x igual módulo de x mais 1. Essa é a função. Porque tu jogou o módulo. Toda essa parte aqui, ela rebate para cima. E ela é positiva. Show? Vamos fazer aqui comigo a próxima. Vamos lá. O que que diz essa daqui, ó? Vem cá. O que que diz essa daqui? Letra B. É uma... Letra B. É y igual módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente já fez. A gente já fez isso. Ó. A gente já montou essa. Até botei de propósito a mesma, ó. x ao quadrado menos 3x mais 2. Esse é o gráfico. Tá bom? Esse é o gráfico. Visualiza aí que eu já vou botar lá direto. Acha a Jais, o C. Esse é o gráfico. Tá? Eu vou direto. Já botei de propósito. Tá bom? Esse vai ser o gráfico. Para a gente ganhar tempo aqui. Tá? Esse vai ser o gráfico. Então, o gráfico, como é que vai ficar? Tu fez a Jais, achou isso tudo? Vai ficar assim o gráfico. Ah, faz com a gente. Volta o vídeo que tu consegue ver. x e y. A Jais são 1 e 2. Né? 1 e 2. 1 e 2 são a Jais e aqui bate no 2. Tá? E aí o gráfico, né? É uma parábola. Assim. Show? 1 e 2. Cara, isso daqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Se eu botar o módulo, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ela vai rebater para cima. Ela vai vir para cima. Então, vamos botar o módulo aqui. Vamos lá? Vamos jogar o módulo. Eu falo que é a função do Batman. Fica igualzinho o símbolo do Batman. Vamos lá. Né? Aqui é shows. Deixa eu eliminar aqui. Aqui é o shows. Aqui é o y. Né? Aí vai bater aqui no 1. Vai continuar batendo no 1 e no 2. Vai continuar batendo no 2 aqui. Show? E aí o gráfico vai ficar assim. Essa rebate. Prum. Fala que parece o Batman. Tá? Vai ficar positivo. O gráfico vai ser mais ou menos assim. Show? Montei. Agora, vamos fazer o quê? Vamos aplicar. Vamos lá aplicar. Método 2,50. Se liga. Como é que vai ficar essa bagaça? Vem cá. Ó. Observe o gráfico da função modular definida pela lei f de x igual a módulo de x. Né? Ó. Se fosse x, ficaria para cá. Subiu. Rebateu. Né? As condições assinadas, a alternativa é que ilustre o gráfico da função g de x. Módulo de x mais 1. Opa! Ó. Ó. Numa mesma prova, aconteceu isso. Né? Gráfico do modular. Técnica R. Monto o gráfico, o que eu te ensinei. Né? Monto o gráfico. Montar. Como é que eu monto o gráfico de x igual a módulo de x mais 1? Acabamos de montar, né? Qual vai ser essa? Primeira coisa, a gente vai ter que achar o quê? A raiz, ó. x mais 1 igual a 0. x igual a menos 1. Ou seja, onde vai bater no x é menos 1. Então, ó. Só tem uma que está batendo no x menos 1. Acabou, cara. Tu sabe isso. Tu mata. Marco V da Vitória. Porque tudo é modular, né? Nem precisa. A gente já aprendeu e agora viu. Show de bola. Maravilha? Maravilha, pessoal. E eu espero que você esteja cadastrado, que esteja inscrito no nosso canal. Aqui nos dou no Matemática para Passar e no Matemática para Passar no Militar, para você evoluir. Se você quer entrar, quer aproveitar um mega desconto no nosso curso da ESA 2023, espero que você não tenha o que fazer. Eu estou gravando em 2022. Espero que você não tenha o que fazer, mas se você quer aproveitar um mega desconto, tá? Não está assistindo confiante e tal, vai fazer o ano que vem de novo. Cara, entra agora no Grupo VIP. O link está na descrição, tá? Ou envia uma mensagem para o Júnior no WhatsApp, 97029-9443. Envia mensagem para o Júnior, fala com o Júnior. Envia mensagem, quero o ESA, que ele vai te botar no Grupo VIP para você ter acesso a um mega desconto, que nós vamos abrir as matrículas com mega desconto para o curso da ESA 2023 na segunda-feira, pós-prova. Tá legal? E se você está vendo esse vídeo depois, o link do curso já está aqui. não vai ter esse mega desconto de lançamento, mas tem um desconto também, beleza? Tamo junto, espero ter te ajudado aí. Se você é aluno do curso, pô, foi para vocês. Vocês pediram, galera, em 2022 a gente está fazendo aqui. Tamo junto, para cima deles e vamos quebrar tudo na ESA. Valeu!